Cara, eu vou te falar assim, com experiência de quem teve uma empresa de software por 25 anos e com experiência de quem é sócio de alguns negócios de TI ainda, tá? São perfis totalmente diferentes, o cara que programa e o cara que dá suporte. O cara que programa, ele gosta de uma coisa, ele gosta de baixar a cabeça na frente do computador e programar. O cara que dá suporte e que se dá bem dando suporte, ele gosta de interagir com pessoas, ele gosta de ajudar com pessoas, ele gosta de resolver problemas para as pessoas. Eu tô falando de duas figuras, um que se dá bem em desenvolver e outro que se dá bem em suporte. Se você misturar as coisas, você tem uma fórmula na mão. A fórmula pra dar errado. Tchau, tchau.